E aí, pessoal! Meu nome é Flávio Machado e hoje nós vamos fazer mais um gameplay de Stranded Deep. No episódio de hoje, pessoal, Flávio Grills vai explorar o porta-aviões e vamos descobrir uma rota de fuga que vocês já viram aí no thumbnail do vídeo. E nós vamos conseguir materiais suficientes para poder fazer um motor para o nosso barco e também um giroscóptero. Porém, vamos empacar porque vamos precisar de uma coisa que nós não temos ainda. Vamos embora para o gameplay. E aí, pessoal! Estamos de volta para mais um gameplay de Stranded Deep. Antes de a gente começar esse gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza? Pessoal, assista este gameplay até o fim porque fazendo isso você ajuda bastante o canal. E claro, se você gostar do vídeo, deixa o seu like se não estiver inscrito e inscreva-se porque ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade. Beleza, pessoal? Estamos aqui, pessoal! Vamos entregar para Flávio Grills e vamos lá! E aí, queridos sobreviventes! Estamos de volta para sobreviver mais um dia, né? Depois de um trágico acidente aéreo. E no episódio passado nós encontramos esse metade do porta-aviões que nós vamos explorar no episódio de hoje, né? Então, nós temos aqui o que restou na nossa exploração passada. E eu construí uma casinha para a gente poder dormir aqui e peguei um pouco de madeira, né? Quebrando algum pouco de madeira que tem espalhado por essa ilha. Quebrando, por exemplo, essa madeira aqui. Essas madeiras que provavelmente vieram boiando, né? Isso aqui, por exemplo. Isso aqui a gente quebra para conseguir um pouco de madeira com o machado aqui, ó. Pronto! E a gente consegue madeira. Então foi assim que eu peguei um pouco de madeira para a gente poder trabalhar aqui. Eu descobri que aqui na ilha nós temos alguns barrios. Ou barris, né? Temos alguns barris. Que nós podemos utilizar para aumentar. Ou seja, nós temos um jogo de pneu lá naquele navio militar que a gente deixou para trás. E nós temos o barril. Ou seja, só vai faltar um, né? Para a gente trazer mais uma linha para esse lado da jangada. Então eu vou botar o de barril aqui. Só que para isso a gente precisa de uma corda. Que eu acho que a gente deve ter aqui. Mas talvez a gente possa fazer se a gente encontrar aqui. Temos algumas coisinhas que a gente pode usar para fazer as cordinhas, né? Tem bem pouca nessa ilha. Então a gente tem que ter cuidado com o consumo de corda aqui na ilha. Talvez a gente encontre no porta-aviões. Não sei, vamos ver. Tá? Mas então eu posso vir aqui. A gente pode liberar o barril. Cortando a cordinha dele. E podemos botar aqui. Pronto. E para completar a brincadeira. Vamos pegar aqui agora. Dois metal. Nós temos aqui. Vamos construir o topo de metal. E temos que pegar agora três madeiras. Para a gente fazer mais um armário, né? Ou seja, três placas de madeira. Eu acho que a gente tem isso. Olha, temos um aqui. Duas. Pronto. Achei o que faltava. Maravilha. E aí com isso, pessoal. A gente pode agora fazer mais um armário. Vamos botar mais um desses aqui assim. Pronto. E agora nós podemos... Interessante. Eu tenho mais dois ali. Eu achava que eu tinha menos. Depois a gente tem que dar uma arrumada. Porque tem couro aqui. Tem couro em cima. E é bom deixar o couro junto para... Ficar tudo... Tudo certinho. Aqui tem placa. Então eu tenho que botar as placas juntas. Eu tenho que dar uma organizada para a gente não precisar ficar andando por aí com um monte de material desnecessário. Pronto. Vamos guardar algumas ferramentas. Por exemplo, eu não vou precisar do martelo. Nem do machado. Então eu só vou precisar da minha faca e da minha lança. Só por segurança. E da lanterna. E vamos agora entrar... No porta-aviões, tá? Tem uma entrada aqui por trás dele. Aqui por trás tem um lugar bem destruído. Parece que tem uma entrada por aqui. Então... Vamos tentar, né? Ok. É. Tudo indica que é por aqui mesmo. Ok. Muita coisa destruída. Não dá para passar aqui. Continuar subindo. Já perdi a conta de quantos andares eu subi. Para cá não tem nada. Essa porta dá para abrir. Opa! Tem um hidro-avião aqui, velho. Isso pode ser um jeito de escapar. Conserte o motor do avião. Conserte a hélice do avião. Conserte o cockpit. Estoque comida, estoque água e estoque combustível. Ah. Ok. Parte do girocóptero. Caramba, quanta parte do girocóptero? Estocar a comida. Que legal, velho. Então, esse daqui é a nossa fuga dessa ilha, pessoal. Interessante. Então, eu posso subir aqui. Colocar combustível. Posso consertar o cockpit. E posso consertar o motor e a hélice. É isso aqui. Eu preciso de troféus. E parte do motor, parte da hélice, parte do manche. E eu ganhei partes para poder fazer o girocóptero. Parte da base. Podemos fazer o motor. Parte do filtro. Combustível. Filtro. Eu tenho isso. Parte elétrica eu tenho. Acho que a gente pode fazer o girocóptero logo, pessoal. Em vez de fazer o motor. Só que se a gente voar com o girocóptero, a gente não consegue levar a balsa, né? Muito interessante isso daqui, pessoal. Muito interessante mesmo. Então, ao invés de a gente aguardar um resgate, nós vamos tomar a rédea do nosso próprio destino e cair fora daqui. Perfeito. Isso daqui deve ser a catapulta de lançamento. Né? Porta-avião tem uma catapulta para lançar os aviões. Vamos dormir. Certo. Para a gente poder... Eu não sei nem se eu posso pular daqui. Eu não vou tentar, não. Vamos dormir para ficar cedo. A gente volta lá no navio afundado, né? Para a gente pegar o resto do pneu que tem lá. A gente aproveita e faz uma corda aqui. E a gente volta para casa para a gente tentar fazer esse helicóptero aí. A gente vai ter que fazer combustível. Ver como é que faz combustível aqui ainda. Eu não posso fazer o motor para o barco porque eu não tenho fita adesiva. Tá? Eu não tenho fita adesiva. Então, a gente vai fazer logo o girocoptero que é que a gente pode fazer. Né? O girocoptero. Vamos aguardar amanhecer um pouco para a gente poder tentar enxergar a distância. Acho que eu tenho um binóculo aqui. Aqui. Eu sabia que eu tinha um binóculo, velho. Que a gente pode olhar a distância para ver se a gente enxerga o lugar que a gente quer. Olha, essa daqui. Aquela ilha dali. Maravilha. E temos que ir para ali. Vamos lá. Vamos embora, pô. Vamos embora. A vela está aberta? Não. Vamos virar a balsa para o outro lado. Só falta dois jogos para a gente deixar a balsa igualzinha. Então, a gente... Eu vou naquela ilha ali na frente primeiro. Vamos naquela ilha primeiro, pessoal. Que a gente já pega o que tiver que pegar ali. Parece que tem um navio ali. Né? E depois a gente vai em direção ao nosso retorno. Pelo menos está tudo perto. Isso é bom. Interessante. Então, nossa fuga está aqui, pessoal. Sempre bom você ter um objetivo em um cenário de sobrevivência, tá? Como o pessoal diz, mente vazia é a oficina do diabo. Então, você começa a desanimar. Você começa a perder fôlego para sobreviver. E numa situação crítica, a mente está o mais estável possível, o que pode garantir a sua sobrevivência. Quem entra em pânico, morre. Em uma situação de tensão, tenta manter a calma, tá? É só voltar para o porta-aviões e qualquer coisa é tudo certo. Temos um navio afundado aqui, temos um destroço aqui, né? Tem uma ponta de um navio ali. Será que eu já vi nessa ilha? Eu estou achando que eu já vi nessa ilha. A galera era bem semelhante, né? Tem um navio. Tem uma ponta. Eu estou achando que eu já vi nessa ilha. Ou não, porque eu não enxerguei isso aqui de longe. Bora ver o que nós temos aqui primeiro. Puxa a vela. Olha, temos pano aqui. Isso é sempre bom, né? Tecido. Tem uma caixa aqui. É. Sinal que a gente não explorou essa região. Ok. Não é exatamente o que eu preciso, mas... Vamos pegar nossas lanças. Caso venha algum tubarão. E vamos guardar a madeira aqui. Pronto. Então agora é explorar isso aqui. Vamos lá. Opa, já temos um martelo aqui já. Olho aberto. Como eu falei, tubarão é oportunista. Ó, ó. Ai. Me solte. Me solte. Me solte. Ele está me levando para longe. Me soltou. Tá. Estamos sangrando. Temos que voltar para a balsa. Vamos para aqui. Vamos para a areia. Melhor. Na balsa a gente tem que ter socorro. Eu tenho isso aqui. E podemos fazer mais. Né? Porque nós temos pano com a gente. Bora. Cadê o tubarão? Olha aqui. Bora. Vamos começar a bagaceira. Bora. Venha. Venha. Tome. No cangote. Ó. Ai. Tome. Já era. Virando especialista em caçar tubarão, rapaz. Tá. Só que tubarão. Eu vou... Já, já eu arranco a sua carne e sua pele, tá? Vamos explorar agora aqui. Antes da gente ter sido perturbado por ele, né? Lanterninha. Boa. Aqui. Opa. Duas filtros. Acho que tem filtro para caramba, véi. Mas tudo bem. Vamos ver. Mais um jogo de pneu, um jogo de boia. Opa. Tem um navio aqui. Ó o Mero. Bebe água, povo. Vamos se hidratar. Bora nesse navio aqui. Vamos deixar para tratar esse tubarão só quando ele for embora. Tem uma caixa ali já. Opa. Boa. Boa. Completamos. Opa. Isso aqui é bom, véi. Corda boa. Ah. Vamos guardar isso aqui dentro, né? E vamos levar a caixa. A gente vai completar a balsa, pessoal. Ou seja, com os dois pneus que tem no navio que a gente encontrou ontem, né? A gente consegue fazer o que a gente quer fazer. Que é o tamanho definitivo da balsa. Não quero pistola de sinalização, já tem um monte dela. Navio afundado, tá tendo, viu? Ó, não tem caixa. Pelo menos não aqui em cima. Nada na frente. Dentro. Filtro de combustível. Combustível. Tá. Temos coisas legais. Vamos soltar essas lances. Soltar todas. Eu quero pegar esse martelo. Quero pegar isso daqui. Eu tenho mais um espaço. Ahn... Pele. Pronto. Agora só falta mais uma de pneu aqui na frente, né? Então vamos pegar as placas de metal que a gente tem aqui. Preciso de duas. Pronto. Maravilha. Bora depenar esse tubarão aqui. Vamos pegar essa... Quanta quantidade de caixa. Quer dizer, eu acabei de fazer mais um armário e já tô sem espaço já. Tá. Vamos soltar a balsa. Não, vai rolar não. Tem que virar ela. Tem que virar ela. Vira pra lá. Pronto. Abre a vela. Bom, vamos embora, povo, agora. Eu espero que eu ache esse caminho de volta. Oh, tubarão-baleia. Tudo bom? E tem uma área daquele navio que eu não explorei, pessoal. A parte de cima. Tem uma parte na frente do navio que a gente não olhou. E eu vi... Quando eu tava vendo o... O vídeo na GoPro. Eu... Olhei e passei com a... A GoPro filmou, mas eu não percebi. Ainda vai navegar durante a noite, viu, pessoal? Parei. Vamos lá. Era uma caixa que tava... Tem tubarão não, né? Que tava por aqui. Aqui, ó. Uma pistola sinalizadora só. Eu não... Eu acho que não vou pegar essa caixa, não. Ai! Droga, tem tubarão aqui. Volta, 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 volta. Mais um. Tá. E eu vou só pegar o pneu, pessoal. E vamos embora, tá? Porque... Eu não quero enfrentar mais um tubarão, não. Como eu vou entrar dentro do navio, então eu não vou estar seguro dele. Pronto, pessoal. Chegando aqui. Botando o que faltava. Vamos embora. Não vamos demorar aqui, não. Soltou. Vamos lá. Vamos lá. Passamos muito tempo longe de casa, tá? E tem a carne que eu quero defumar. Deixa eu acender a luz da lanterna, né? Ah, já acendeu já. Ok. Ah, deve ser essas luzes que tem sensor. Quando tem sol, ela apaga. Quando não tem sol, ela acende. Um rabo de baleia ali na frente. Uma baleia! Pena que tá de noite. Ó o rabo da baleia. Ok. Eu espero que a minha ilha seja aquela ali na frente. Porque eu não tô enxergando mais nenhuma ilha além dela. Tem uma ilha ali na frente. É, ó. Sinal de sobrevivência, né? Ok. Provavelmente aquela é a nossa ilha. Estamos em direção pra casa, tá? Então a volta pro porta-aviões, véi. Da nossa ilha vem pra essa daqui, né? Que tem a casinha e segue em direção lá. Naquela direção que a gente vai passando de ilha em ilha até chegar no porta-aviões. Ainda não dá pra ver na sua casa, mas tenho certeza que ali. Dá pra ver ela ali, ó. Boa. Chegamos no lugar. O que é que a gente vai ter que fazer, pessoal? Pra poder fazer a estação de combustível, a gente vai precisar mergulhar. Pra ver se a gente encontra argila. A gente precisa fazer uma picareta. Pra gente poder pegar argila no fundo do mar. Tá? Fazendo argila, hein? Pra poder fazer combustível. Chegamos. Vamos parar aqui no banco de areia. Perfeito. Depois de uma longa viagem, estamos de volta na casa. Lar doce lá, hein, pessoal? Vamos soltar essas caixas aqui, que a gente vai ter que fazer o inventário das coisas que a gente tem. Eu não vou fazer agora. Primeiro nós vamos procurar argila, tá, pessoal? Então, nós temos que fazer uma picareta. Que é isso aqui. Então, a gente precisa de uma faca, madeira e... Não, perdoe. De uma... De uma lança. Uma pedra afiada. E couro. Ou seja, é muito fácil de fazer. Couro. Tem um monte aqui, inclusive. Vamos botar logo a carne pra defumar, se a gente perca ela. E agora esperar amanhecer. Pra gente ter luz. Pra poder investigar a área em volta dele. Pra ver se a gente encontra argila. Tá, parece que pra fazer o helicóptero eu preciso de nível 6 em crafting. Eu só tenho 5, eu acho. Tá? Então, temos que continuar, talvez, construindo mais casa, mais coisa pra poder conseguir o nível. Não tem problema. Temos todas as peças aqui. Né? Inclusive, pra fazer... Pra fazer o motor... Eu só preciso de fita adesiva, que eu não tenho. Eu tenho que achar fita adesiva. Tá? Mas... É uma busca pro próprio futuro. Então, vamos procurar agora argila. Rezar pra não vir nenhum tubarão perturbar a gente. Até porque eu tô trazendo só uma lança. É uma raia gigante? Grandona, velho. Ô, Mero. Caramba, mano. Não vai ter argila em volta da ilha da gente, não, hein? Opa! Opa! Tubarão tigre! Vai pra lá! Bem agressivo, pessoal, esse tubarão. Ô! 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 Vai pra lá! Olha e pra lá! Tem uma caixa aqui. Ô! Fita adesiva! Peguei! Posso fazer o motor do barco. Pronto! Vamos fazer o motor do barco, então. Só que a gente tem um problema... Do... Do combustível, né? Que a gente não vai ter. Mas a gente já pode fazer o motor do barco. Perceba, o tubarão tigre tá chegando cada vez mais perto. Ô! 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 Tentou! 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 Filho da mãe! Tome! Olha ele vindo aí. Se olha pro bicho, ele desiste. Tá, pessoal. Não tem argila perto da nossa ilha, tá? O que é um problema, né? Vamos chamar de problema. Eu vou fazer, então... O motor do barco. Tá? Vamos soltar essa caixa aqui. Vamos pegar mais uma fita adesiva. Vamos fazer, então... O motor do barco. Que a gente já pode fazer ele. Mas não podemos usar ainda. Então vamos botar aqui do lado. Né? O leme no meio. Vamos botar o motor aqui. Ou eu controlo o motor? O barco pelo... Pelo motor. Parece que pra eu construir o motor... Ele substitui o leme. E não é o que eu quero fazer agora. Não quero ter o leme agora. Então vamos deixar pra depois, tá, pessoal? Mas bem. Exploramos, então... O porta-aviões. Certo? Encontramos, então, a nossa fuga. Podemos fazer várias coisas. Só que nós empacamos em um problema. Temos que ter argila. E não tem argila em volta da nossa ilha. Nós vamos ter que explorar outros locais. Outras ilhas. Pra poder ver se a gente encontra argila. Encontrando argila, a gente pode fazer combustível. Quer dizer, pode fazer uma... Algo pra fazer combustível. Certo? E com isso, nós podemos utilizar o motor pro barco. E conseguir, talvez, mais habilidade pra poder... Né? É... Fazer o girocópter. O girocópter, tá, pessoal? Mas bem. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Valeu. E até a próxima. E até a próxima.